E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais corridas no modo online do Forza Horizon 4. E hoje eu trago pra você esse Ford Fox RS aqui que eu pintei pra homenagear o Chimi, que é um youtuber gringo que eu gosto muito. Esse carro aqui, eu quase não vejo ele no modo online. O pessoal pediu pra eu fazer a configuração dele. Eu fiz aquela configuração equilibrada, né, que a gente gosta de aproveitar não só pra corrida de velocidade, mas pra circuito também, tá? Um carro que dá pra gente, um carro de modo online, né? O Lucas, tem um Lucas aqui da equipe JOR, quer ver? Ó lá, Lucas da JOR, ele também pegou o dele, porque ele viu que eu tava ganhando corridas com esse carro aqui, eu vou pegar o meu também. Só que a gente vai ver que parece, eu tava observando nas últimas corridas, o dele é de velocidade. O dele tem mais velocidade do que o meu. Só que o meu, eu gosto de fazer naquele esquema equilibrado. Se você observar ali, ó, o dele vai embora, tá vendo? Isso significa pra mim que o dele tem menos manobra, porque quando você coloca velocidade, você tá tirando manobra do carro. Aí já complica um pouco. Olha só na curvinha aqui, ó lá, ó. Tá vendo? Não teve força G, nem manobra suficiente pra fazer a curva redondinha, igual eu fiz aqui. Então, o meu mesmo assim, eu ainda consigo. Olha só, nessa curva aqui, eu já ganhei um tempão dele, já. Porque, assim, se o carro dele não é bom de curva, só tem reta. Se a gente ganhar nas curvas e tiver na frente, não tem jeito, cara. É que nem a corrida de Fórmula 1 que teve aí das Ferraris ganhando depois que as Mercedes passaram na frente e não tinha a reta que a Ferrari tinha, vai embora, porque o cara sofre muito nas curvas. Esse carro aqui é um carro que eu tava correndo com ele e o Lucas pegou. Eu acho que se eu não tivesse pego esse carro, ele nem ia pegar. É um carro que eu não vejo no modo online. Então, eu resolvi fazer a configuração dele. E eu confesso que eu tava vendo alguns vídeos do Ximi também, peguei ele e pintei igual o carro dele também. Esse carro aqui, talvez, eu não sei se eu havia dito nos últimos vídeos, vai liberar a versão PO desse carro aqui no próximo evento do Forza Horizon, tá? Dos desenvolvedores. Então, é bom você ficar ligado na Mixer dos desenvolvedores. Eles vão avisar, eu vou avisar na aba comunidade, tá? Se realmente confirmar isso aí. Parece que em alguns próximos eventos aí, o COD falou pra mim que vai liberar o Nissan GT-RPO, tá? Então, é bom a gente ficar ligado. Esse carro aqui é muito bom, tá? Só que é um carro que eu não entendi a dinâmica dele ainda, tá? É um carro que muitas vezes ele some na frente da galera. Talvez é o modo de pilotagem, tá? E mesmo eu errando, tem um carro aqui atrás que ele tá, olha só, tá vendo? É um carro assim que muitas vezes você... Aquela curva ali, eu desço direto ali, só que com ele, ele não reagiu da forma que eu esperava. Então, é um carro que a gente tem que entender a dinâmica dele. Mas mesmo assim, a configuração de tonagem tá compartilhada. Espero que você curta ele. Eu acredito que você vai gostar. Corrida de velocidade, agora a gente vai com o Nissan GT-R, que não é a versão PO, tá? Tô largando em oitavo, condições de pista molhada. Não tem tantos carros assim que é com aquele tempo absurdo, que faz tempo absurdo. Então, dá pra gente aproveitar, principalmente que no começo aqui, tem algumas sequências de curvas. Como a gente sabe que esse carro tem uma força G legal, ele consegue fazer as curvas acelerando. Então, dá pra gente aproveitar. Cair pra nono lugar, mas olha só. Nessa parte aqui, é só manter a aceleração que ele consegue ir embora, tá? Ó, tem um pessoal, principalmente a galera que tá chegando aí, tá perguntando, tá falando pra mim, Lucas, se você podia continuar com aqueles vídeos antigos, onde você mostrava colocando as peças no carro. Lógico, esse pessoal é porque tá começando agora no Horizon, e eles acham que tem que ter esse vídeo, mas não precisa, gente. Se você é novato aí no Forza Horizon, tem como você descobrir todas as peças que eu coloquei, por exemplo, nesse Nissan GT-R. Se você não sabe disso, me peça aí nos comentários que eu te mando um vídeo aí, mostrando como que você faz para descobrir quais peças eu usei no carro, qualquer outro turnador aí que você carrega a configuração, e de preferência que você gostou do carro, tá? Lembrando, muito importante, deixa aquele like aí, tá? Manda aquele salve pra mim nos comentários, pra manter a nossa relevância da nossa série de Forza Horizon 4. Tô gostando muito de trazer esses vídeos pra você. O pessoal do Forza Motorsport 7 tá pedindo, ah, podia trazer vídeos do Forza Motorsport, principalmente a galera que já está acostumada com as lives, tá? É muito bom trazer lives, mas eu não gosto de trazer corridas no modo online do Forza Motorsport porque são muito demoradas. Cada corrida no Forza Motorsport dura de 7 a 8 minutos, e uma corrida no Forza Horizon é 2, 3 minutos cada corrida. Dá pra gente dar aquela diversificada nos carros, trazer vários carros diferentes. E eu sempre falo, eu prefiro trazer lives do Forza Motorsport, né, que vai ter de Forza Horizon também. Tô pensando em trazer Need for Speed, tá? Que é um jogo assim que marcou a minha infância, e trazer isso pro canal seria bacana, pelo menos uma pequena série, só pra mostrar que a gente colocou o Need ali, tá? Depois eu quero seu feedback sobre isso. Corrida de circuito vou largar em sexto, o McLaren 600LT. Eu vi que o pessoal aqui não está usando o Dodge Viper 2008, Ford GT, Honda NSX. Então dá pra gente pegar um carro que não é tão competitivo, né, assim como eu pego o Nissan GT-R, que não é a versão PO. Dá pra gente brincar, ganhar algumas corridas, né. Corridas de velocidade com esse carro aqui, e com carros como o Ford GT, Dodge Viper 2008, ele não dá. Agora dessa forma aqui dá pra gente brincar tranquilo, aí fica bom pra caramba. Eu tô até pensando na gente fazer campeonatos entre inscritos, assim, com carros iguais, tá? Pra ficar aquela coisa bem competitiva, às vezes a gente pode até fazer uma turnagem padrão, tal. Por isso que é muito importante, eu vou deixar fixado nos comentários aí o link da Mixer, tá? Que eu vou fazer lives na Mixer. Lembrando também que pode ser, tá? Fique esperto que nos próximos eventos do Forza Horizon de atualização, pode ser que eles liberam mais carros aí pra gente, né. Se eles liberaram dessa vez, provavelmente deve liberar na próxima e tal. E tem outra coisa que, além de nerfar esse carro aqui, que eu acredito que nerfaram ele, olha só que uma coisa interessante que tem no Forza Horizon, tá? Ah, lembrando, esse design aqui foi o que eu fiz, tá? Pra homenagear a McLaren da Fórmula 1. Não ficou uma coisa assim, né, porque eu não sou profissional no design, mas tá bom, vai embora. Só pra ficar aparecido já tá bom. Olha só uma coisa interessante que tem nesse jogo aqui, que apareceu depois da atualização dela. Apareceu uma McLaren aí, verde. Assim, se você abrir um evento personalizado, aquele evento que você cria, e você, na última opção, apertando o botão RB, tem lá a opção de você selecionar os carros que você quer que vai correr no seu evento. Se você ir lá na McLaren, vai ter uma McLaren verde. Uma McLaren P1 verde. Olha só o tanque... Eu sou contra isso aí, cara. Eu sou contra carro PO e essas coisas, tá? Na minha opinião, eu não gosto. Tem uma McLaren lá, uma McLaren P1, que ela é a mesma coisa da McLaren que você pode comprar. A P1 que você pode comprar. Pode ser até bom que dá pra gente aproveitar ela. Olha só. Vamos imaginar que, por exemplo, ela tá na classe... A McLaren que a gente pode comprar, ela tá na classe S2 970. Vamos jogar isso. Agora, essa outra McLaren verde, ela tem os mesmos números da nossa McLaren normal que a gente vai comprar, só que parece que ela tá na casa de 930. Você tá entendendo? O carro tem os mesmos números do outro, só que o PI é baixo. Ou seja, dá pra você, por exemplo, aliviar peso, colocar mais motorização, aumentar mais a força gelateral. Vai ser um carro apelativo, novamente. E tem que tomar cuidado. Pode ser que a gente perca esse carro, da mesma forma que a gente perdeu o Nissan GTR. O Nissan GTR P-Ora aqui. Provavelmente deve aparecer nos próximos eventos. Com certeza eles vão doar novamente pra atrair público. Vamos finalizar com essa corridinha rápida de Lotus Elise 99. Esse carro aqui, dá pra fazer um modo rivais nessa pista aqui. Depois eu vou ver se a minha configuração de tonagem é competitiva aqui, tá? E eu trago um modo rivais pra gente. Eu tô correndo aqui, ó, com... Tem um jogador da Pro ali, que é... Eu acho que é lá do pessoal lá do Galimano, do Zoygamer, do Microsoft, né? Tem o Code Chaos, né? Que sempre tá aí comigo. O Vertex, o pessoal fala... Ah, o Muka fala muito do Code Chaos. Mas, cara, a gente tá sempre junto aí, trocando ideia, informação de tonagem. É por isso que eu falo muito dele. É um cara gente boa aí, que tá comigo aí nessa... Em busca da configuração de tonagem perfeita. Nero tá aqui, né? O Vertex. O Aski também tá ali. O Vertex. Agora ele vai mudar o nome pra Eloy, né? Vai voltar às origens do Forza Horizon 3. Lembrando, deixa aquele like aí, tá? Manda aquele salve pra mim nos comentários aí, pra dar aquela relevância no nosso conteúdo do Forza Horizon. Atendendo a pedidos aí do pessoal, quero trazer umas corridinhas do Forza Motor Esporte aí durante a semana. Só que eu, assim, particularmente, prefiro trazer corridas do Forza Motor Esporte em lives. É bem melhor, porque corridas do Forza Motor Esporte são muito demoradas, cara. Demora 7 minutos cada corrida. E o Horizon dá pra gente diversificar, trazer vários carros diferentes. Então eu acho muito mais divertido e bem melhor nesse nível de plataforma aqui, né? De vídeo, que é trazer só corridas no modo online. Mas eu vou trazer um ou outro aí, a gente vai fazer aquela análise aí, pra ver se a gente traz mais vídeos assim, beleza? Até o próximo vídeo.